Oi, gente! Fiz essa canção em coma de amor Como sou feliz e sei que estou Nunca amei ninguém o tanto, mas sim Se gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar Onde estou só quero te abraçar Se a ilusão desligue a razão Pra bater feliz meu coração Agora que o meu dedo eu sou sempre Depois de minha orça choveu Eu te quero aqui Minha vida, minha calo Você é vida, minha que restou Vem grudar em mim Por isso não dái-me tua mão Por isso não dái-me teu amor Por isso não dái-me tua mão Por isso não dái-me teu amor Fiz essa canção em coma de amor, como sou feliz e sei que estou Nunca me enriquei o tanto assim, sem gostar de quem gosta de mim Fiz essa canção pro tempo passar, onde estou só quero te abraçar Se é ilusão desligue a razão, pra bater feliz meu coração Agora que minha beleza eu sossego, depois minha hora eu chover Eu te quero aqui, é minha, minha vida, minha calor, você é minha, minha guerra, é show Vem grudar em mim, por isso não dá-me tua mão, por isso não dá-me tua mão 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 Agora que minha beleza eu sossego, depois minha hora choveu Eu te quero aqui, é minha, minha vida, minha calor, você é minha, minha guerra, é show Vem grudar em mim, por isso não dá-me tua mão Por isso não dá-me tua mão Por isso não dá-me tua mão Oh my love you, oh my new 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 O meu coração só quer lhe amar Como anóbio, como adulto E só quer saber cantar É amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe Caladinho, caladinho Não me deixe Eu toco tudo que vier Tu me pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa De te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não Me deixe não Meu amor Desculpa, mas eu não domino meu coração Já tentei te esquecer Mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, 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 não me deixe Não me deixe, eu toco tudo que vier Por mim pode fazer o que quiser Só não esqueça que é seu meu coração Não tenho culpa de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não Me deixe não, me deixe não Meu amor, desculpa mas eu não domino meu coração Já tentei de esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, amor, amor É amor, 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 não me deixe Desculpa mas eu não domino meu coração Já tentei de esquecer, mas não tem jeito não É amor, 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 amor É amor, amor, amor É amor, 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 amor É amor, 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 amor Não me deixe, não me deixe Eita galera linda Serra Líquia Musical Calatinho, 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 calatinho Calatinho, calatinho Mais um pra galera apaixonada Apaixão de barra Todo outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona Tentei até pedir carona, mas ninguém parou Meu celular aqui não pega o ar se me cortou Posso o vazio no coração lotado de amor Eu tô ligando a cobrar para o seu coração Mas não te liga, escuta, eu tô no orelhão Se eu pudesse, meu dinheiro desce Eu tava aí Eu tô ligando a cobrar para o seu coração É só um apaixonado nessa ligação Indesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Ah, 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 ah Todo outro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona, mas ninguém parou Meu celular aqui não pega o ar se me cortou Posso o vazio no coração lotado de amor Eu tô ligando a cobrar para o seu coração É só um apaixonado nessa ligação É só um apaixonado nessa ligação Inesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Voltou pro lado da cidade querendo te ver Mas tudo aqui é tão distante de você É madrugada e a saudade não quer dormir Tentei até pedir carona mas ninguém parou Meu celular aqui no pé eu acho que cortou Posso o vazio no coração lotado de amor Eu tô ligando a cobrar para o seu coração Mas não desliga e escuta todo o orelhão Se eu pudesse meu dinheiro desse trabalho Eu tô ligando a cobrar para o seu coração É só um apaixonado nessa ligação Inesperadamente procurando uma saída Você é o amor da minha vida O seu amor da minha vida O seu amor da minha vida Ah, 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 ah O seu amor da minha vida Ah, 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 ah O seu amor da minha vida Sinto muito te dizer que não te amo mais Tô olhando para o seu coração Tô olhando para frente Foi só um amor da minha vida Bora linda Queira abraço Veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o cara não foi passageiro A dor é a maior Tô olhando para o seu coração Me peça pra voltar porque eu já decidi Você vai sentir na perda do que eu senti Quantas vezes foi seu bem Você foi meu mal Tô olhando para o seu coração Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me virar Beijo e tchau Sinto muito te dizer que não te amo mais Tô olhando para frente o que era nós que ficou atrás Já lavei a roupa suja entre eu e o coração Com você eu sei você, conheço mais a solidão Você foi o mistério que eu tentei desvendar Esse amor foi só poeira e chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas eu não sei o que é pior Se o velho não foi passageiro agora era amanhã Corrindo embora, não me pensa pra botar porque já desci Você vai sentir na pele a dor que eu senti Quando a tarde foi seu bem você foi meu mal Corrindo embora, eu quero te lavar de mim com água e sabão Eu tô te deixando livre pra outra paixão Se a saudade aparecer me ligar Beijo e tchau Eu tô te deixando livre pra outra paixão É paixão demais Essa aqui eu quero ouvir dos corações apaixonados cantando comigo bem alto Quero ver galera junto com a gente Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Por me resolver Sou complicado, louco e consequente Meu defeito Você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver só apagar O meu dinheiro Não vou brincar de amar Eu vou descarpar lá Vou esquecer de tudo É bem melhor o que faz Do que te ver só apagar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra jutar Esse amor em pedaços Se deixou escrever você Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa E nem conto de par Mas com final feliz Que o dia tanto você imaginou Ser certo ou errado Paga as consequências E posso ser julgado Por um pecado de amor Emerson Lúcia Clás Mas pode E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver só apagar Por meus enganos Quem souber pode cantar comigo Minha alta Não vou brincar de amar Eu vou descarpar lá Vou esquecer de tudo Bem melhor o que faz Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que te machucar Pra que te machucar Pedindo pra jantar Se amarei em pedaços Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você não gostou E nem conto de par Mas com final feliz Que o dia tanto você imaginou Ser certo ou errado Paga as consequências E posso ser julgado Por um pecado de amor Nos teclados tem ele O maestro O Emerson A guitarra O roletinho Coladinho, coladinho, coladinho Bora mais um pra galera Apaixonada nessa coladinho Com a gente aí, vai Meus corações apaixonados Você vai ficar em casa Vai lutar, vai resistir Mesmo que uma linda varda Te convide pra sair Você tá arrumando um jeito Pra que ela sem querer Vá deitar com outro homem Mesmo pensando em você Depois que ela foi embora Você vai correr atrás Nessas emoções se ganha Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia E que as flores que ela via Desconhece as tuas mãos Que o cão está no abandon Que não te aceita como todo E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhada nos lençóis E no colchão Vai, amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você perde perdão Depois que ela foi embora Você vai correr atrás Dessas emoções se ganha Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que errou, rapaz Pegue o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia E que as flores que ela via Desconhece as tuas mãos Que o cão está no abandon Que não te aceita como todo E te estranha no portão Que a sua vida se resume Em sentir o seu perfume Entranhada nos lençóis E no colchão Vai, amigo, corre com certeza Haverá delicadeza Se você perde perdão Eita, galera apaixonada Eita, galera apaixonada Sempre quando chega a noite Estrelas vêm iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Só pra me guiar Minha estrela guia Não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar Já te acertei Ele fez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrelas Por favor Escuta o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Estrelas Por favor Escuta o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Sempre quando chega Noites Estrelas Vem iluminar E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela guia Não se esconda Pois eu vou te encontrar Vamos viajar E acender Vez A nossa paixão Virar constelação No seu coração Estrelas Por favor Escuta o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração Estrela do meu coração Por favor Escuta o que eu vou falar Eu quero te amar Mesmo que o sol Aparecer Eu não vou mudar Mas de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Estrela do meu coração Meu coração Estrela do meu coração Meu coração Meu coração Toda vez que a gente se ama A nossa cama vai pro chão Onde explode o desejo na gente Não há cama que aguente A nossa paixão Os nossos corpos ficam em chama No último grau de calor Então fazemos aquele regaço A cama fica em pedaço Vem na hora do amor Mandei fazer a cama de cimento Pra gente nunca mais ficar na mão Pois que faz amor a noite inteira A cama de madeira Não aguenta não Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Toda noite nosso amor acontece Quando não amanhece A gente não sossega Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Cama de cimento não quebra Explode o desejo da gente, não a cama é que aguente a nossa paixão. Os nossos copos ficam em chama, o último grau de calor. Então fazemos aquele regaço, a cama fica em pedaço, vem na hora do amor. Mandei fazer a cama de cimento, a gente nunca mais fica na mão. Pois quem faz amor a noite inteira, a cama de madeira não aguenta não. Cama de cimento não quebra, cama de cimento não quebra. Toda noite nosso amor acontece, enquanto não amanhã a gente não sossega. Cama de cimento não quebra, não. Cama de cimento não quebra. Entre eu e ela tudo é lindo, de domingo a domingo, quando o homem o bicho pega. Cama de cimento não quebra, cama de cimento não quebra. Toda noite nosso amor acontece, enquanto não amanhã a gente não sossega. Cama de cimento não quebra, cama de cimento não quebra. Entre eu e ela tudo é lindo, de domingo a domingo, quando o homem o bicho pega. Cama de cimento não quebra, cama de cimento não quebra. Essa aqui não vai ficar apaixonada demais. Toda galera aí, aquele abraço. Fico na espera, pra você você vem. A noite é muito longa, mas tá tudo bem. Só falta você. Bebê é inimigo que corre devagar, uma vontade longa de te encontrar, de te matar de prazer. Se eu fico sozinho, por isso reclamo, só quero te dizer que é você que eu amo. Então não existe outra mulher, pra mim. Onze e meia, eu tô na espera, meia noite. Isso já era uma da manhã, você me apareceu. Um e meia, felicidade, duas horas, mas de saudade, só três da manhã. Hoje eu vou te amar, pra valer. O tempo é inimigo que corre devagar, uma vontade longa de te encontrar, de te matar de prazer. Se eu fico sozinho, por isso reclamo, só quero te dizer que é você que eu amo. Não existe outra mulher, pra mim. Onze e meia, eu tô na espera, meia noite. Isso já era uma da manhã, você me apareceu. Um e meia, felicidade, duas horas, mas de saudade, só três da manhã. Hoje eu vou te amar, pra valer. Onze e meia, eu tô na espera, meia noite. Isso já era uma da manhã, você me apareceu. Um e meia, felicidade, duas horas, mas de saudade, só três da manhã. Hoje eu vou te amar, pra valer. E aí Caladinho, 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 caladinho. Paratio, 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 Paratio Sempre internacional, Guarulhinha volta Deus cuida dela pra mim Eu não queria que acabasse assim Sei que às vezes eu fiz dizendo não Mas o amor manda em meu coração Eu acredito no amor de verdade Amo você, minha cara, metade Tô com saudade de você Muita saudade Vem me ver Amo você Deus cuida dela pra mim Eu não queria que acabasse assim Sei que às vezes eu fiz dizendo não Mas o amor manda em meu coração Eu acredito no amor de verdade Amo você, minha cara, metade Tô com saudade Tô com saudade de você Muita saudade Vem me ver Tô com saudade de você Muita saudade Vem me ver Meia-noite no meu quarto Ela vai se descer Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abaixo cor de carne E um lençol azul Pucina de seda O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Saudar você Saudar você Saudar você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser Que toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Ei, 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 ei Alô, Sincero Júlio Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Vem me entorpecer Meia noite no meu quarto Ela vai sozinha Eu ouço o passo na escada Eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde Eu sei, vem me amar Eu não sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno 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 Tá pensando que eu vou ficar correndo atrás Tida de bandeira outra vez meu coração Nessa pegadinha Nessa pegadinha Meu bem já não caiu mais Chega de quebrar a cara com essa paixão Não vou não Já foi o tempo que eu morria de amor por você Já foi o tempo que você me fazia sofrer Agora nem preciso fazer mágica Pra te esquecer Agora é toma lá da cá Pisou comigo e eu vou pisar Toma lá da cá Me deu roda, vai levar Agora é toma lá da cá Toma lá da cá Se me quiser chorar também faço chorar Vai ser meu jeito de gostar Alô, doutor José Francisco Clínica Ultramédia Tá pensando que eu vou ficar correndo atrás Tida de bandeira outra vez meu coração Nessa pegadinha Meu bem já não caiu mais Chega de quebrar a cara com essa paixão Não vou não Já foi o tempo que eu morria de amor Por você Já foi o tempo que você me fazia sofrer Agora nem preciso fazer mágica Pra te esquecer Agora é toma lá da cá Pisou comigo e eu vou pisar Toma lá da cá Me deu roda, vai levar Agora é toma lá da cá Toma lá da cá Se me fizer chorar também faço chorar Agora é toma lá da cá Pisou comigo e eu vou pisar Toma lá da cá Me deu roda, vai levar Agora é toma lá da cá Agora é toma lá da cá Toma lá da cá Se me fizer chorar também faço chorar Vai ser meu jeito de gostar Fábio dreamer E olha a cá Música Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque eu fui embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite e bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mais amigas não me diz que está fora diária Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Vamos dançar, professora Lucena Essa é pra você Quando chega a noite e bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mais amigas não me diz que está fora diária Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando Queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando Queimando, queimando É pra você, Ipiranga Queimando Quero number Queimando Queimando Ela tem um jeito de andar, sopra o vento, sopra o vento O cabelo esconde o seu olhar, sopra o vento, sopra o vento Eu me lembro da primeira vez, eu sempre vou lembrar Vinha contra o vento na beira do mar Ela vive só de alô e olá, sopra o vento, sopra o vento Chama o sol e dança ao ar, sopra o vento, sopra o vento Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar Do seu movimento lento te chega Casa das Construções, distribuidão do aquecimento Fiz uma canção só pra lembrar Sopra o vento, sopra o vento Tudo que eu quero está no ar Sopra o vento, sopra o vento Tenho um segredo e vou dizer que ela sabe amar Assim como o vento sabe impedar Música 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 O cara que pensa em você toda hora Música Que conta um segundo se você demora Música Está todo o tempo querendo te ver Música Porque já não sabe ficar sem você Música Música E no meio da noite te chama Música Pra dizer que te ama Música Música Esse cara sou eu Música Música O cara que pega você pelo braço Música Espalha em quem for que interrompa seus passos Música Música Está do seu lado o que der e vier Música Música O herói esperado por toda mulher Música Música Por você ele encarrará o perigo Música Seu melhor amigo Música Música Esse cara sou eu Música 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 O cara que ama você do seu jeito Música Que depois do amor você se deita em seu peito Música Te acaricia o cabelo, te fala de amor Música Música Te falo das coisas que te causa calor Música Música De manhã você acorda feliz Música Música No sorriso que diz Música Música Esse cara sou eu Música Esse cara sou eu Música Eu sou o cara certo pra você Música Que te faz feliz e que te adora Música Música Enxuga seu prato quando você chora Música Esse cara sou eu Música Esse cara sou eu Música Música O cara que sempre te espera sorrindo Música Que abra a porta do carro quando você vem vindo Música Que te beija na boca, te abraça feliz Música Música Apaixonado se olha e te diz Música Música E sentiu sua falta e reclama Música Ele te ama Música Esse cara sou eu Música Música Esse cara sou eu Música Esse cara sou eu Música Esse cara sou eu Música Música Abandonada por você Música 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 Tentado não sofrer Lendo antigas poesias Indo em novas companhias E chorando por você Não mais você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim O sinto da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro pudro ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Amandonada por você Apaixonada por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia Com mais você não vem Nem leva com você Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Onde vou assim Onde vou assim Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Abandonada por você Abandonada por você Eu tenho tanto pra lhe falar Eu tenho tanto pra lhe falar E não há nada E não há nada pra comparar Me desespero Me desespero A procurar Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Nem o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De te falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho o amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande O meu amor Por você Foi de mim Nunca mais Você linda Como vai Não, não posso Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Te divertindo Usando o diz azul Me encontraram Outra Eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim Somente tu Oh minha amada Não devo acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim Você nunca Me retornou Onde estás? Desse em mim Ou será Que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou dor do céu Pra mim não faz sentido É tudo ou nada Pergunto por você Por que te amo? Não sei se continue Em mim pensando Só sei que tudo é triste É desengano Sou seu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Onde estás? Você sim Você sim Você nunca Acreditou Te escrevi Você sim Você nunca Me retornou Onde estás? Desse em mim Ou será Que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou dor do céu Eu não posso admitir O que inventaram Percebo que estão Se divertindo Usando jeans azul Me encontraram Com outra Eu estava te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não devo acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Perguntas por aí Se estou sofrendo Pra mim somente tu Oh minha amada Não devo acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Sou seu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Quantas vezes nem ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você me faz Pra minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço Seu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina Quantas vezes tive ataques de paixão Mas me declarei E foi tudo em vão Paridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos De suas mãos Assim de minha paixão Pois quantas vezes eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você É o meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada Quantas vezes tive ataques de paixão Mas me declarei Mas me declarei E foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorados Pois meu amor Um simples toque De suas mãos Assim de minha paixão Pois quantas vezes eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você É o meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada Pois quantas vezes eu me lembro De você Me beijando Me jurando Que eu sou a sua vida Pois sem você Pois sem você É o meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser a sua eterna Namorada E quem não quer É a sua eterna Que eu sou a verdade Eu quero ser a sua eterna A CIDADE NO BRASIL